Muito boa tarde a todos. Senhor deputado Evair de Mello, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio Internacional e do Investimento, Frencomex, senadora Soraya Tonic, vice-presidente da Frente pelo Senado Federal, deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Frente pela Câmara dos Deputados e primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, senhor Velber Barral, senhoras parlamentares, membros do Corpo Diplomático, colegas, caros amigos. Antes de mais nada, uma imensa alegria para todo o Itamaraty, para todo o Ministério das Relações Exteriores receber aqui esta cerimônia de abertura da Frencomex. Já vou começar a usar a sigla, é importante já ter essa imagem, eu vejo que é uma frente que já nasce com uma personalidade muito própria e isso é excelente. É uma alegria muito grande por vários motivos. Inicialmente, queria assinalar que é um símbolo da coesão, da parceria entre executivo e legislativo. O próprio presidente Jair Bolsonaro enfatizou isso muito ontem, quando esteve lá, tive o prazer de estar junto com alguns outros ministros, quando levou ao Congresso Nacional o projeto da PEC do Pacto Federativo. Essa parceria íntima entre executivo e legislativo, juntamente com o judiciário, evidentemente, que, além da harmonia, tem que ser uma parceria produtiva e da qual depende o futuro do Brasil e o futuro do nosso projeto de nação. É, portanto, um momento especial para nós por essa simbologia. É também um símbolo, um reconhecimento, realmente é uma honra, eu me sinto aqui na nossa casa, mas, nesse momento, é a casa dos senhores parlamentares. Eu que já tive a oportunidade de estar em outras ocasiões semelhantes lá no plenário da Câmara, é realmente uma honra poder acolher aqui esse evento dos senhores. E que simboliza, portanto, também o engajamento do Itamaraty nessa área do comércio exterior e dos investimentos. Nós temos essa tradição já de décadas desse envolvimento e temos procurado renovar e reforçar a cada dia o papel do Ministério das Relações Exteriores na busca das soluções e dos avanços que o Brasil necessita na área do engajamento econômico internacional, tanto no comércio quanto nos investimentos. Sempre em parceria muito íntima com os outros órgãos diretamente envolvidos, tem aqui representantes do Ministério da Economia e do MAPA, principalmente, mas também de toda a equipe do governo brasileiro. A gente já não pode conceber o comércio como algo especializado. É especializado em um certo sentido, mas, ao mesmo tempo, é algo que envolve todo o aparato estatal e tem que envolver para a qualidade dos resultados. Temos também colocado a Apex inteiramente em favor desse esforço cotidiano de busca de mercado, de busca de oportunidades, uma agência que tem uma vocação extraordinária de participação também nessa dimensão e cujo conselho diretivo o Itamaraty preside, na qual nós temos procurado lançar toda essa necessidade de coerência com o conjunto do nosso envolvimento na área de comércio e investimentos. Também já está superada aquela era em que a gente via a parte da negociação comercial como algo distinto da parte da promoção comercial e da promoção de investimentos. Isso é um pouco uma cultura institucional que está sendo superada, já foi superada. No fundo, é tudo a mesma coisa, tudo converge para o mesmo objetivo. Na verdade, não há em abstrato essa diferença, quer dizer, é uma diferença abstrata. Na prática, o objetivo mesmo é a geração de oportunidades, a geração de empregos e a captação de progresso e desenvolvimento para o Brasil. E é uma alegria também porque acho que simboliza esse novo dinamismo do Brasil no domínio do comércio e dos investimentos. Nós realmente adquirimos um momento muito bom, tenho certeza disso, acho que vocês compartilham disso, graças a um esforço conjunto, de novo, não só do executivo, mas do legislativo, de toda essa percepção de que é a hora, de que é a hora do Brasil, de que é a hora do Brasil abrir a sua economia de maneira ambiciosa, de maneira ousada, de maneira inteligente, sem esperar a próxima oportunidade, sem esperar, às vezes, que tudo esteja perfeito, porque nunca estará perfeito, de realmente mergulhar nessa piscina do comércio internacional. Nós, durante muito tempo, acho que fomos aquela pessoa que fica ali vendo todo mundo se divertindo na piscina, a gente ficava com medo da água fria um pouco. do lado de fora. Esse é o momento, sem dúvida. E isso está se refletindo, antes de mais nada, nos novos acordos que nós temos assinado, e esperamos, nesse sentido, também dar cada vez mais trabalho ao Congresso Nacional, no exame dos acordos que nós assinamos. isso faz parte de uma estratégia de transformar realmente o Brasil em um centro, em um hub de acordos, de arranjos, nos colocar nas famosas cadeias globais de valor, que estão se reestruturando a cada dia. A gente perdeu muito tempo e estamos, felizmente, conseguindo recuperar esse tempo perdido. Isso está acontecendo, está acontecendo também graças a essa concatenação das diferentes vertentes, da vertente, como eu dizia, negociadora bilateral, da vertente de promoção, da vertente multilateral, que é importante a gente não esquecer, onde sempre podem acontecer, a gente tem que negociar tanto para que certas coisas, digamos, ruins não aconteçam, mas, sobretudo, cada vez mais, para negociar para que haja um sistema multilateral de comércio que nos proporcione o famoso level playing field, que nos proporcione um campo de jogo estável, justamente nesse momento em que nós queremos jogar esse jogo, mais do que em qualquer outro momento. É um momento especial, também, na percepção dos agentes econômicos nacionais, dos governos, dos setores privados em relação ao Brasil. Tenho reparado isso, constatado isso muito claramente nas viagens que nós temos feito, essa recente, esse recente périplo do presidente da República pelo Extremo Oriente e pelo Oriente Médio foi extremamente revelador do enorme interesse que existe por parte dos investidores, dos agentes econômicos em relação ao Brasil. Nós tivemos inúmeros contatos, como os senhores sabem, com investidores, trouxemos excelentes resultados, chamou, claro, muita atenção, com justiça, o anúncio do investimento, de um fundo de investimento de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita, mas, em todas as outras escalas, houve o anúncio, a abertura, o início de processos de investimento, de anúncios, de novas operações, de novas avenidas abertas para o Brasil. Isso, acho que reflete várias coisas, reflete o bom momento econômico do Brasil, com os números que nós temos visto aí na parte macroeconômica, reflete a confiança no mercado brasileiro, reflete uma percepção de qualidade das nossas políticas e de comprometimento do Estado brasileiro, novamente, não só do Executivo, mas de todo o Estado brasileiro, com a segurança jurídica, com a abertura, com a racionalização do nosso ambiente de negócio. Então, esse impulso transformador no Brasil, ele é percebido, ele é valorizado, e ele é algo que liga a chave desses novos investimentos no Brasil. O momento, sem dúvida, é nosso, não podemos perder esse momento. O Brasil está com uma visibilidade enorme e com justiça, novamente, e é preciso fazer de tudo para aproveitar rapidamente essa oportunidade, colocar o Brasil no centro do mapa das trocas econômicas mundiais. Se nós olhamos a lista das maiores economias do mundo, nós vemos que nesse período agora, de dez meses que nós já temos nessa equipe, já obtivemos ganhos importantes, mudanças de jogo com todas as grandes economias do mundo. Estados Unidos, visita presidencial, toda a agenda que nós abrimos com os Estados Unidos, China e Japão, segunda e terceira maiores economias nessa visita agora, cada um da sua maneira. Isso é outro parêntese. Também é fundamental, nós estamos trabalhando com cada parceiro da maneira que é produtivo, trabalhar com aquele parceiro. Não existe um modelo único de arranjo comercial, um modelo único de acordo, um modelo único de relacionamento. É preciso explorar de maneira diferente e diferenciar da cada parceiro. Portanto, segunda e terceira economia do mundo já, então, colocamos, recolocamos o Brasil no mapa, nessas duas vertentes. Depois, Alemanha e França, enfim, temos, quarta e quinta, temos aí o acordo do Mercosul-União Europeia, que nos conecta não só com esses países, mas com, evidentemente, toda a União Europeia. Índia, iremos agora em janeiro, com o presidente da República, numa visita muito importante a esse país, que é uma economia das que mais crescem no mundo atualmente. Esperamos trazer resultados semelhantes. Reino Unido, já estamos conversando para ser e quando se concretizar o Brexit, eventualmente, é um interesse enorme de termos um entendimento específico com o Reino Unido. De modo que estamos aí cobrindo, não quero deixar de falar de outras economias importantes, o Países Baixos, por exemplo, estava falando com o embaixador dos Países Baixos aqui, tivemos uma excelente reunião com o chanceler dos Países Baixos, agora recentemente, em Nova Iorque, já falamos de novas oportunidades. Então, só para dar um exemplo de que estamos abrindo frentes e ocupando esse espaço que está hoje aberto para o Brasil. Rapidamente, antes de terminar, já que nem tudo são rosas, vou falar de dois desafios, não digo que sejam espinhos, mas são dois desafios que temos pela frente. Um é a questão, digamos, a percepção do Brasil nessa questão ambiental. Todos os senhores têm acompanhado, acho que estamos evoluindo muito em dispersar e as dúvidas, uma imagem negativa que havia sobre o Brasil, ainda persiste em certos rincões, é preciso, e nesse ponto também é preciso uma parceria muito firme entre executivo e legislativo para mostrar a realidade do Brasil, a realidade das nossas políticas, na questão da Amazônia e toda a parte ambiental, para que essas percepções equivocadas, que às vezes ainda persistem sobre o Brasil, não sejam instrumentalizadas como uma barreira a comércio e investimentos. E, em segundo lugar, aquilo que parece ser um impulso protecionista de um grande sócio do Brasil aqui na América do Sul, temos que ver como é que isso vai se concretizar. O Brasil tem uma determinação claríssima, nesse momento, de seguir adiante com o seu impulso, sua política de abertura comercial, de concretização de novos acordos, de abertura de novas frentes, e isso vai continuar. Bem, então, só para reiterar, queremos ser parceiros aqui, o Itamaraty e todo o Executivo, queremos ser parceiros diários do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, na efetivação dessa agenda de comércio e investimentos. Queremos trocar ideias, já aqui, antes de começar, já trocamos ideias muito úteis aqui com o deputado Evair de Mello, já um exemplo muito claro daquilo que podemos fazer juntos. Queremos estar juntos na dimensão dos contatos, dos contatos internacionais. queremos, também já, aqui antes de começar, falava com o deputado Marcos Pereira a respeito da Espanha, das boas perspectivas que o deputado encontrou numa missão à Espanha. Isso é importantíssimo, que estejamos juntos nesse projeto, que o Itamaraty, com sua rede de postos no exterior e o Congresso, se complementem às visitas parlamentares ao exterior, são um instrumento extraordinário para contribuir de maneira decisiva para a nossa tarefa como Itamaraty, de abertura de oportunidades. Essa parceria também tem que se refletir na dimensão da gente entender, a partir do Itamaraty, que tem de olhar para fora, mas tem de olhar para dentro, entender qual é a realidade, quais são os desafios da nossa inserção dentro do Brasil, daquilo que é a demanda, daquilo que é necessário, que a nossa política comercial reflita aquilo que é a realidade do Brasil, não só nos grandes centros, mas nos seus estados, nas suas várias, na sua complexidade. Aqui me refiro também, por exemplo, à visita que, juntamente com a senadora Soraya, fizemos a Campo Grande, onde tivemos aquele evento sobre a abertura da bioceânica, ali ligando o Mato Grosso do Sul até o Pacífico. Eu tenho falado muito que o Itamaraty tem que ser também um Ministério de Relações Interiores, de saber quais são as realidades em todo o Brasil, e refletir isso, e muito especialmente nessa dimensão comercial e de investimentos. Então é isso. Eu queria agradecer muito a presença e a honra de participar, e pudemos ser a sede do lançamento aqui dessa frente parlamentar. Muito obrigado. Obrigado.